Música Programa Júlio Almoço Revela, mais uma vez começando com vocês aí que me acompanham mais de 12 anos aí na sua casa obrigado sempre por me receber e hoje nós vamos receber Roberto Novaes Reis que vem lá da cidade de Santos quer dizer, nasceu lá então você sabe que todo bom santista tem uma ginga boa uma cidade deliciosa e que nós temos grandes e queridos amigos seja bem-vindo Roberto boa noite vamos lá, sinta-se em casa aqui o importante é se sentir em casa Música Roberto Novaes Reis, mais conhecido como Beto Reis jornalista, foi um dos 600 alunos do Brasil ao conquistar uma vaga no curso de gestão pública oferecida pela Fundação João Mangabeira uma entidade ligada ao PSD é isso? PSB PSB isso, 40 PSB, fala pra gente um pouquinho o que é esse PSB PSB é o Partido Socialista Brasileiro tá e como é que foi a sua infância lá em Santos? foi gostosa? como que é viver numa cidade praiana? e que é uma delícia eu não posso reclamar, viu? posso te dizer que foi uma infância bem bacana nasci, cresci lá em Santos morava ali na rua Bacina Gibitrabuce quem é de Santos e até quem é turista conhece a cidade conhece a rua que é uma rua na ponta da praia é uma rua ali que tá na quadra da praia ali da ponta da praia perto do aquário então uma rua muito gostosa então o quintal de casa eu brinco que era que era a praia e depois de lá fez uma ponte foi aterrissar em Goituba pois é mas é preciso assim antes eu fiz uma ponte em Presidente Prudente em 2010 se eu não me engano 2009 pra ser exato em 2009 eu fui pra Presidente Prudente com meu pai, com a minha mãe porque a família da minha mãe é de Presidente Prudente a família do meu pai é de Santos então fomos pra Presidente Prudente lá eu fiz o Centro de Aperfeiçoamento do Evangelho o CEAP então fui até ungido missionário muita gente que não sabe essa minha história quando eu falo em algum programa ou comento nas redes sociais o pessoal fala poxa o Beto já foi missionário pois é, já tive essa experiência foi muito bacana e essa experiência de ser missionário talvez tenha dado pra você a vontade de lidar mais com o ser humano e de lutar com o ser humano com certeza tem tudo a ver até hoje a minha atividade é como terapeuta faço terapias integrativas é justamente esse cuidado com as pessoas é isso que me traz também pra hoje estar pré-candidato a deputado federal o cuidar das pessoas o cuidado com as pessoas muito aprendi nas próprias igrejas o trabalho que eu fiz de missionário fiz um programa de rádio também um programa de rádio então nós temos um artista temos um artista aqui como é que é o nome do programa? o programa se chamava em foco com o missionário Beto e essa passagem sua por ser missionário por trafegar nisso como que se deu assim? como que era ver o que você sentiu enquanto missionário e por que você não continuou com o missionário o que fez? chegar e deixar na verdade o pessoal costuma até dentro da igreja o pessoal costuma dizer que quem é missionário ou quem recebeu essa missão que a gente entende como uma missão dada por Deus você sempre será missionário alguns atuantes e alguns talvez não atuando na área como deveriam ou como Deus quer eu acredito que eu me considero ainda missionário só que como você falou a vida ela tem algumas vertentes então você acaba eu acabei na faculdade de jornalismo em Santos na Unisanta eu acabei fazendo um dos primeiros trabalhos que eu fiz foi sobre política e isso foi em 2002 então eu lembro que eu fiz um trabalho onde eu tinha que escolher um pré-candidato na verdade foi sorteado um pré-candidato e foi o Garotinho na época que o Garotinho foi candidato a presidente aí eu vendo a história dele vi que o carro dele capotou e ele falando aquilo me chamou muita atenção ainda não ainda não era missionário mas essa parte do jornalismo da publicidade da comunicação em si me chamou muita atenção eu acabei voltando meus olhos para a política depois essa questão hoje depois da igreja né a igreja tem tudo a ver a religião hoje felizmente ou infelizmente dependendo da questão de vista né do ponto de vista da pessoa é muito ligado à política o próprio o próprio congresso nacional ele tem lá a bancada de deputados que são ou evangélicos são pastores tem também a igreja católica muito voltada também hoje à política apesar do estado laico né você acha que isso é é tem uma conexão ou você acha que deveria ser totalmente isenta essa questão da religiosidade dentro da onde se discute o futuro do país não que a religião não deve estar permeando né mas quando se tem uma uma vertente apenas para uma religião né só tem mais candidatos de um segmento obviamente as outras religiões vão ficar mais desabonadas como que você Beto que já foi missionário vê isso o que acontece hoje é que tem muitos partidos ligados aí à igreja né seja independente de denominação mas eu posso citar alguns exemplos a igreja universal do reino de deus ela tem um partido que é o partido republicanos atual republicanos hoje o partido republicano brasileiro então sempre vai existir tem uma ala mais da igreja católica que tem mais candidatos em outro partido e aí como é que fica o estado laico nós tivemos nós tivemos aí há pouco tempo o escândalo na área da educação né que inclusive aconteceu com um pastor que é de santos também então ele estava ali como ministro da educação então através do MEC outros pastores se utilizavam desse poder né pra poder pedir até propina pra outros pra políticos enfim pra prefeitos isso infelizmente como eu te falei acontece em várias esferas você acredita ainda na democracia no nosso país quando a gente começa a ver tudo a corrupção desde o pequeno até o grande a gente acredita mas infelizmente lá no fundinho do coração nosso a gente fala será que a gente está no caminho será que esse estado democrático de direito ele realmente existe ele é democrático de fato quando você comenta que dessas igrejas que acabam investindo no candidato existe democracia nisso como é que fica os outros candidatos que não tem ligação com um grupo político ou com alguma igreja ou com algum empresário onde existe lobistas por exemplo você percebe aonde tem o agronegócio se fortalecendo por conta não só do agronegócio mas porque existe o financiamento para políticos como existe um outro lado da mineração enfim você começa a ver que o Brasil ele é fatiado e não é diferente quando você pega Brasília você vê que cada deputado daquele estado daquela região qual a defesa que ele faz então quando a gente fica pensando a grosso modo a gente percebe que o que levou o candidato aquele deputado aquele senador a estar ali foi o povo mas o povo parece que para eles não existe porque depois que se elege no dia seguinte não atende mais ninguém a diferença a diferença um pouquinho entre o senado e os deputados federais é até bacana a gente tocar nesse assunto há uma pequena diferença que pouca gente sabe mas o senador ele não representa diretamente a população olha que interessante tem muita gente que não sabe disso o senado tanto é que os senadores só tem uns três senadores por estado então assim não interessa o tamanho do estado então o estado do Acre que é bem menor que o estado de São Paulo tem três senadores como São Paulo Rio de Janeiro por exemplo tem três senadores também porque o senador ele representa o estado já a câmara dos deputados o deputado federal ele representa o cidadão então ele está representando o cidadão lá no congresso nacional então é bacana a gente falar isso porque daí acontece justamente o que você está falando existem grupos políticos ou interesses políticos como o do agronegócio tem por exemplo o pessoal os deputados federais que é a turma da bala por exemplo que são deputados que são militares e por aí vai mas o agronegócio é até levantado aí em questão porque o próprio presidente Jair Bolsonaro ele fala muito de agronegócio tem muita gente do agronegócio defensor da gestão dele então é uma coisa que chama atenção então tudo que a mídia acaba falando um pouquinho mais chama mais atenção como os minérios também que você falou e aí nós temos assim a lógico né nós estamos acabando de sair não terminou ainda uma pandemia seríssima que assolou o mundo todo né e penso penso né eu que o Brasil ele tem que se sair bem porque se a gente for pensar na dimensão do nosso país ela é muito grande e é claro que existiram muitas muitas mortes existiram né mas também existem muitas pessoas que são contra as vacinas que não tomam de jeito nenhum né mas dentro desse se saiu acredito que se saiu bem qual o ponto que você acha que o Brasil ficou mais fragilizado na questão da saúde antes da pandemia durante e agora depois da pandemia eu gosto muito dessa área da saúde porque é uma área que eu vivo né apesar de ser terapeuta integrativo mas eu concordo com você mas discordo em paz por quê aqui o importante é discordar eu vejo que o grande problema da saúde e da educação sempre foi a corrupção o problema do nosso Brasil eu digo que o câncer do Brasil é a corrupção então na área da saúde o que a gente chegou a ver aí corrupção até na compra do não só de medicamentos mas na compra até pra poder fazer os testes quer dizer teve gente dentro do ministério da saúde ó pra você uma prova do que eu tô falando quantos ministros da saúde passou no governo do Bolsonaro em tão pouco tempo eu já não tô falando do Bolsonaro eu tô falando da gestão dele mas nós vamos deixar isso para o segundo bloco perto do Vaz falando de como foi o panorama e vamos continuar porque futuro deputado federal tem muito o que dizer aqui pra gente já estamos voltando bom bonito e barato móveis e artigos em MDF cru sabe aquela loja que você entra e não quer mais sair é aqui na bom bonito e barato aonde você vai se deliciar com muitas novidades aqui tem de tudo pra você se deliciar rua Paula Ney 1060 cidade de Votorantim telefone 9880522 06 98807 53707 vem pra bom bonito e barato tá esperando o que? o ordem já foi o futuro está chegando venha fazer teatro com o Júnior Mosco venha ser um grande ator uma grande atriz chegou a sua oportunidade vem junto com a gente vem fazer teatro você aí vai ficar assim fazer arte? venha correr não fazer arte com o Júnior Mosco as vagas do faça arte já estão acabando mas corra que ainda dá tempo faça como eu venha fazer a sua venha fazer arte com o Júnior Mosco venha que faça arte vem pro faça arte Miau Companhia Veterinária tudo do bom e do melhor para o seu pet internação exames laboratoriais 24 horas no local traga já o seu bichinho com o Antônio Walter 63 centro na rua do PA Votorantim telefone 15 996 47 97 40 15 30 19 13 33 de volta no segundo bloco Roberto Novaes Reis futuro deputado federal do nosso país que representa o estado de São Paulo é isso? nós estamos falando da corrupção né do que que teve na na questão da saúde mas teve na questão da saúde teve na questão existe na questão da educação né nós vimos um um assolamento né da cultura apesar que eu também tenho tem questões que eu acho que foram saudáveis tem questões que eu penso que deveriam ser analisadas mas Beto como que você vê cargos importantes por exemplo ministério da cultura ministério ou ministério secretaria não estou falando do ministério mas ministério secretaria de cultura da educação né ministério da educação secretaria de educação seja do ministério seja de cidades pequenas com as secretarias ou algumas que são diretorias porque são pequenas que não são feitas por técnicos são feitas por cargos políticos como que você vê isso e por que que existe e o que seria ideal para ser transformado isso ou não não é ideal como aluno de gestão pública eu acredito e defendo a tese que devem existir em cada setor gestores você falou bem da questão da cultura eu tenho uma paixão assim pela cultura até porque na faculdade de jornalismo fiz fotografia e depois fui fazer fotografia pelo senac também então eu fiz curso de fotografia digital pelo senac e até bacana a gente comentar isso porque eu fui morei comecei lá falando de santos depois presidente prudente mas em 2016 eu saio de santos e venho para boituva aqui no interior de são paulo aqui na região do sorocaba e eu fui presidente da abla academia boituvense de letras e artes o que me deixou mais próximo ainda da cultura aí trouxe até algumas peças de teatro para cá fui um agente cultural trabalhei com produção cultural então na cidade de boituva trouxe peças aqui para indaiatubra taitu sorocaba teatro de cerquilho também que inclusive é uma demanda que eu quero como deputado federal trazer inclusive emenda parlamentar para boituva para poder ter um teatro em boituva é uma coisa que eu sentia muita falta em boituva é uma cidade pujante como boituva que é uma das que mais cresce e não tem um teatro então isso é uma coisa que eu acho que precisa melhorar boituva é sempre conhecida pelo paraquedismo você sai fora do país você fala sorocaba aí você fala assim mas então boituva alto paraquedismo aí você não conhece uma cidade turística você precisa ter uma ideia quando eu estava lá em boituva morando em boituva morei em 16 morei 5 anos em boituva boituva não era MIT não era município de interesse turístico então eu até me candidatei a ser secretário na verdade me candidatei para o conselho municipal de turismo fui eleito democraticamente pela população e fui secretário do conselho municipal de turismo aí através dessa questão do conselho municipal é que é uma das regras que tem para ser MIT é ter um conselho municipal ativo atuante a gente conseguiu aí hoje emenda que a gente tem aí 600 mil reais por ano para boituva e hoje boituva tem um MIT e é engraçado porque muitas pessoas falam assim mas conseguindo emenda para a cultura ou para o turismo e a educação e a saúde quando se vem dividendos para a cultura e o turismo gente vem muito dinheiro que favorece tudo porque vem trabalho vem emprego vem dividendos que as pessoas a população muitas vezes não vê porque a grande mídia muitas vezes mostra um lado que não é verdadeiro então essa importância do Ministério do Turismo da Secretaria de Turismo da Secretaria de Cultura da Secretaria de Educação mesmo que caminharem juntas ela é muito saudável porque vai esbarrar depois da Secretaria da Saúde mais cultura mais educação mais turismo menos pessoas doentes com certeza a cultura antes se tinha somente para aquela parcela pobre de periferia a cultura da periferia era assistir novela da Globo infelizmente é muito triste ter que falar isso aqui no teu programa mas é verdade as pessoas falavam em cultura em turismo a Eva o que é turismo por exemplo em Boituva é paraquedas é saudade quem hoje tem um público que vai saltar de paraquedas que vai fazer um passeio de balão é um público mais elitizado não é o pobre então assim a cultura ela tem esse posso usar várias palavras para traduzir aprendi muito sobre cultura mas essa aproximação que a cultura traz mostrando a cultura realmente do povo de cada cidade de cada estado o nosso país é muito grande então assim nós temos culturas diversas o próprio carnaval ele devia para mim ele é um divisor de águas eu te falo isso porque na cidade de Boituva por exemplo você não tem um carnaval ativo e aí tem aí entra lá aquela coisa que a gente falou das religiões também tem religião que gosta tem religião que não acha muito bacana isso acaba afetando cidades pequenas eu te falo isso porque Serquilho só para fazer uma comparação entre Boituva e Serquilho cidades que estão próximas aí 25 minutos de distância e Serquilho por exemplo tem um baita de um teatro super bacana tem um carnaval muito bacana conhecido até no Brasil todo e no estado de São Paulo e Boituva ali fica discreta porque é um preconceito eu queria também entrar nisso porque aí sim tem tudo a ver com a educação a cultura o preconceito o pré-julgamento não só com o carnaval o pré-julgamento com a cultura as pessoas tem como quem é agente cultural é vagabundo o cara não quer trabalhar o cara não quer escutar aí vai fazer arte vai fazer teatro você é profissional dessa área você já deve ter escutado muita coisa existe assim uma coisa absurda quando eu cheguei aqui na cidade de Sorocaba há 20 anos atrás eu fui fazer um crediário numa loja e a pessoa me perguntou assim profissão eu artista com medo já de falar né artista mas profissão aqui no contra-cheque está diretor de teatro mas profissão eu falei artista está aqui no contra-cheque voltou nós não podemos aplicar diário porque só só para profissionais eu falei mas no contra-cheque né eu sou contratado não tem que ter uma profissão e isso passou só que recentemente eu fui num outro local e quando a pessoa estava na tia de deficiência eu falei artista você não trabalha? eu falei não eu só sou artista mas não trabalho mas colocou artista então não mudou né professor vive isso hoje em dia então a gente fica pensando né de como que é essa junção que está havendo né porque hoje existe uma ramificação muito forte das igrejas que me assusta um pouco do lado que caminham né porque eu vejo assim instaurado uma 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 instaurado uma preconceitos diversos né e quando a gente diz preconceitos diversos as pessoas acham que é só o que elas acham que tem preconceito não existe um preconceito velado sobre raça sobre cor sobre situações financeiras existe preconceito de tudo sobre a pessoa especial sobre o deficiente então enfim e como o Beto como como não é nem candidato vamos falar como um futuro deputado federal vai tentar ajudar um pouco a gente fala ajudar um pouco porque assim vai ser uma luta difícil como eu te falei como a minha área eu tenho dois segmentos que eu defendo e quero lutar para isso é a área da saúde e a área da educação quando eu falo de cultura eu coloco cultura hoje dentro da área da educação para mim porque eu acho que tem tudo a ver eu acho que inclusive são secretarias dentro de cidades dentro dos municípios que poderiam caminhar junto não precisar ser as duas numa só não acho que tem que ter a secretaria de cultura e a secretaria de turismo e a secretaria de educação porque é uma coisa que eu não entendo que tem lugares secretário de turismo é uma trilha de coisas Tatuí mesmo é um exemplo disso e a pessoa não entende nem de turismo quanto mais de cultura cultura é uma pasta seríssima mas não é levada a sério é isso que eu estou te falando é muito triste cultura é qualquer um e algumas cidades é assim tem que pôr alguém pega aquele lá que faz teatrinho teatrinho e bota lá em cidades maiores aí já é cargo político daí o salário é melhor daí também não é técnico então é Santos por exemplo você tem lá o secretário de cultura tem o secretário adjunto de cultura e quer dizer e tem eventos assim super bacanas você tem a concha acústica na cidade você tem quatro cinco teatros olha eu estive recentemente na cidade de Curitiba e foi recebido pela presidente de cultura eu falei assim presidente de cultura aí eu vi que tinha presidente de cultura diretor de cultura realmente tinha de cultura e de turismo tinha as duas sequências você vê que realmente eram técnicos não eram políticos que realmente entendiam o que estavam fazendo e assim foi uma passada rápida mas você percebe o quanto eles queriam que permanecessem na cidade para mostrar mais coisas porque sabe o que está falando em diferentes lugares que você vai aí o secretário de cultura a cultura gera renda o secretário de cultura mas o que você vai ah a gente faz aqui um show de de como é? laço não foi? não é? rodeio rodeio a gente faz aqui um rodeio uma vez por ano ah essa é a cultura que é bacana o nosso país eu acho que ele ainda tem que desenvolver muito e crescer muito até democraticamente como você me perguntou no primeiro bloco o que acontece as pessoas acabam não investindo você falou bem você falou assim olha aí é uma dúvida que muitas pessoas tem talvez o telespectador também tenha o dinheiro que vai para a cultura pode ser empregado na saúde? não pode por isso que é importante ter deputados federais do município da região que lute por isso porque são verbas são valores são emendas totalmente diferentes eu como deputado federal posso encaminhar uma emenda para a saúde então ela tem que ser usada para a saúde pode ser para compra de medicamento pode ser pagamento pode ser para ajudar uma U.S. a administrar um hospital por exemplo agora já na cultura você tem que encaminhar para a cultura daí pode ser para construir um teatro para reformar um teatro para poder criar ali oficinas teatrais é diferente para eventos por exemplo como em Tatuí tem lá está tendo agora a festa do doce então assim esses eventos especiais você pode ter uma verba destinada para a cultura agora se você quer reformar uma escola já é verba da educação então as pessoas tem que saber que existe uma diferença porque principalmente agora que nós temos as redes sociais todo mundo quer dar palpite todo mundo virou especialista todo mundo é importante todo mundo fala então quando um prefeito ou um secretário de cultura anuncia um evento por exemplo na cidade a pessoa vai lá e escreve poxa mas até minha rua está cheia de buraco olha se a sua rua está cheia de buraco usa ouvidoria digital por exemplo do teu município se não tem ouvidoria digital no município cobre o prefeito cobre os vereadores da cidade as pessoas precisam entender qual também é o papel de cada um de cada político você não pode cobrar o deputado federal por um problema que o prefeito da tua cidade pode resolver e o que o vereador deve cobrar o prefeito para fazer as pessoas ainda se confundem muito misturam muito porque não tem aí é uma parte cultural também aquela coisa de ensinar política não se ensina política nas escolas não se ensina o que é democracia não se ensina o que é cultura então esse é o grande problema também fora a corrupção a gente tem ainda essa questão educacional que não é incentivado e quando se fala em alguma coisa polêmica é sobre gênero vai ensinar o menino e a menina a menina tem que usar azul o menino tem que usar rosa sabe é um debate tão tão tolo que não vai levar em lugar nenhum e não se ensina o que precisa ensinar eu como eu se for eleito deputado federal vou encaminhar emendas para as casas de saúde para as santas casas para cobrir inclusive folha de pagamento que é de suma importância se não não consegue atender as pessoas pessoal estivemos aqui com o Roberto Novaes Reis Beto Reis nascido na cidade de Santos mas que transida aqui pela nossa pela nossa região metropolitana de Sorocá Goituba Tatuí Santos Santos já não é região metropolitana de Sorocá mas está valendo e é isso que vai estar futuramente lá representando a região como deputado federal Beto desejamos você a toda sorte esperamos que você venha novamente no nosso programa daí já como deputado como eleito se Deus quiser aí falando pra gente assim todos os meninos que você vamos cobrar mas é isso que tem que fazer tem que cobrar por isso que eu acho que é importante votar em candidatos que tem compromisso com a região eu tenho compromisso com Itu com Sorocaba com toda essa região aqui eu tenho compromisso apesar de ser de Santos tenho vivido aqui na região então posso falar pro povo aí de Sorocaba de Itu que eu tô comprometido com a saúde com a educação e pode me cobrar então é isso obrigado meu querido obrigado prazer realização associação fazendo arte